Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tchau. Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind We just wanna see ya Shake that Every day I'm shuffling Step up fast And be the first girl to make me Throw this cash We get mine Don't be mad Now stop Hatin' is bad One more shot for us Another round Please fill up one cup The rest around Me just wanna see You shake it down Now you home with me Get naked now Get up, get down Put your hands up to the sun Get up, get down Put your hands up to the sun Get up, get down Put your hands up to the sun Put your hands up to the sun Put your hands up to the sun Get up, get up, get up Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau